Olá, crianças do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia. Vocês estão preparados? Então, crianças, para a nossa aula de hoje nós vamos precisar dos seguintes materiais. De um caderno da escola, uma folha de papel, aquele material que você vem anotando nas nossas aulas, do lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme para apoiar o seu material. Vocês já fizeram a higiene das mãos? Então, se vocês não fizeram ainda, a professora Frey vai dar aí alguns minutinhos para vocês organizarem o ambiente, higienizar as mãos e separar o nosso material. Tudo bem? Então, vamos lá. Música 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 Tudo pronto, crianças? Então, vamos começar a nossa aula? Mas, para começar, vamos revisar o que nós vimos na aula passada? Olhem lá. Na aula anterior, nós aprendemos sobre a hidrografia. Nós conversamos sobre o texto, né? Sobre a poesia do José Couto, Água Cristalina. Vocês estão lembrados? A gente também conversou sobre a Baía dos Pinheiros e conversamos que lá atrás, né? Dessa imagem, a gente consegue perceber e ver um relevo aí montanhoso, né? Tudo bem, crianças? Tudo bem, crianças? Também assistimos o vídeo, o que são bacias hidrográficas. Vocês estão lembrados? Nós conversamos e vimos esse mapa que o Brasil, né? Está dividido em 12 regiões hidrográficas brasileiro, né? E que cada região compreende uma ou mais bacias hidrográficas. Nós vimos outro mapa, né? Que é referente às bacias hidrográficas e os principais rios brasileiros. Nessa imagem, a professora França separou para vocês a área que pertence ao Paraná e quais são as bacias hidrográficas que banham, né? Ou que atendem o Paraná. Nós também conversamos sobre as bacias hidrográficas do Paraná. Percebemos nesse mapa as 16 bacias hidrográficas do Estado. Tudo bem, crianças? Vocês estão lembrados? Então, do que se trata a nossa aula de hoje? A nossa aula de hoje é sobre o rios de Planalto e rios de Planície. A gente já conversou nas aulas anteriores, né? E hoje a gente vai revisar esse conteúdo e aprender um pouco mais sobre cada um deles. Então, vou dar um tempinho aí para vocês anotarem a data, o número da nossa aula e o nosso tema. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, crianças, para começar a nossa aula, Vamos conversar um pouquinho sobre os rios de Planalto? Olhem lá o que a professora França trouxe para vocês, né? Rios de Planalto apresentam muitos desníveis entre a Nascente e a Foz, apresentam quedas d'água e vales encaixados. Vocês já ouviram falar de vales encaixados? Do que se trata, crianças? Então, os vales encaixados são depressões, né? Nas rochas, nas montanhas e aí que acontece por causa de alguns motivos, que são a questão da erosão, do gelo, né? A questão aí da água. Nesses vales percorre aí um rio, né? Um curso de água. Tudo bem, crianças? Olhem a imagem que a professora França trouxe para vocês de exemplos de vales encaixados. Aqui nós temos o rio São Francisco e o Carindé de São Francisco. Conseguiram perceber e ver? Outra coisa, né, que os rios de Planalto apresentam são as quedas d'águas. Nessa imagem a gente tem aqui o Salto de Apucaraninha, no Paraná, e o Cânion de Guartelá, também aqui no Paraná. Tudo bem, crianças? E é uma coisa que a gente não pode esquecer, que é uma coisa bem importante, que são as características do rio do Planalto, né? Então, para que servem os rios de Planalto? Qual o potencial deles? Então, ele tem alto potencial para a geração de energia elétrica, apresenta um baixo potencial para navegação. Aqui nessa imagem, a professora França trouxe para vocês a usina hidrelétrica de Salto Caxias, no Paraná. Essa usina hidrelétrica, ela fica em torno aí de uns 400 quilômetros de distância da cidade de Curitiba. E agora eu pergunto para vocês, crianças, vocês conhecem esse lugar que está ali atrás? Que lugar será que é isso, crianças? Se a professora for atirar um pedacinho. E agora, será que vocês conseguem perceber que lugar é esse? Algumas crianças já identificaram? Eu não estou acreditando, hein? Vocês estão muito rápidos. E olha lá, e agora? Facilitou? Quem ainda não conseguiu descobrir? Olha lá, mais um pedacinho. Está fácil, hein, crianças? E o último pedacinho, e nós temos as cataratas do Iguaçu. Quem aí de vocês já foi passear nas cataratas? Conheço algumas crianças que já passearam, tiraram fotos aí, incríveis, né? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as cataratas? Então, olhem lá. As cataratas do Iguaçu são formadas pelo rio Iguaçu. O rio Iguaçu banha o estado do Paraná. E ele é um afluente do rio Paraná. Ele é o maior rio do estado do Paraná e nasce na região leste de Curitiba. Vamos observar a imagem de satélite que a professora Fran trouxe para vocês para ver essa informação que a professora Fran disse, né? Que ele nasce na região leste do Paraná. Vocês conseguiram localizar ali a cidade de Curitiba? Então, ali naquele pontinho, né, da cidade de Curitiba, ele nasce e ele vai terminar na região oeste, lá em Foz. Conseguiram perceber esse trajeto, crianças? Vamos observar no próximo mapa, aqui a bacia hidrográfica do rio Iguaçu. E aí, crianças, a professora Fran lança uma questão para vocês. Olhem lá qual é a questão. E você sabe por que as águas do rio Iguaçu correm para o interior do estado do Paraná? A gente já conversou sobre isso nas aulas anteriores, hein? Quem se lembra? Olhem a imagem que a professora Fran trouxe. Então, aqui nós temos, né, a imagem topográfica ali da região do Paraná, do rio, né, do rio Iguaçu. Os rios nascem ali na Serra do Mar. Vocês estão percebendo ali aquela linha vermelha? É onde o rio Iguaçu, ele nasce, né? Os rios que nascem na Serra do Mar, ele pode correr em direção a leste, né, para o litoral, ou em direção ao oeste, para o interior, né? Vejam que a leste, a professora Fran colocou uma setinha amarela e, na região oeste, uma setinha branca. Então, no caso do rio Iguaçu, ele nasce ali na Serra do Mar, né? De um encontro entre as águas do rio Atuba e do rio Iraí. E também é a divisão de Curitiba com a cidade de São José dos Pinhais. E ele vai correr para a região oeste. E agora, crianças, mas por que isso acontece? Lembram que a gente conversou que os rios nascem num período de... num local de alta altitude, de altitude elevada, e ele vai correr para uma baixa altitude? Vocês conseguiram perceber isso nesse desenho? Então, vamos continuar a nossa aula falando um pouquinho mais sobre o rio Iguaçu. O rio Iguaçu nasce numa altitude aproximadamente de 900 metros na região de Curitiba e tem sua foz numa altitude aproximadamente de 200 metros na região de Foz do Iguaçu. Tudo bem, crianças? Agora eu pergunto para vocês. Vocês estão lembrados do Urbenauta, do Eduardo? Ele fez uma exploração aí no rio Iguaçu. Que tal se a gente assistir um vídeo mostrando o trabalho do Urbenauta? Tudo bem? Vamos para o nosso vídeo? Nós já começamos a nossa navegação pelo rio Iguaçu. Soldado Brasil, corpo de bombeiros navegando. Soldado Pigato, polícia ambiental também navegando. Enquanto eu vou fazendo as imagens, mostrando essa situação. Esse é o resultado do encontro do rio Iraí e do rio Atuba, formadores em Curitiba do rio Iguaçu. A nossa esquerda nós temos São José dos Pinhais, a nossa direita Curitiba. E no centro, o rio Iguaçu, com cheiro muito ruim, um tom escuro, muito lixo. Aqui na margem esquerda dá para notar lá o lixo pendurado na árvore. Nós já estamos chegando em mais uma árvore, que parece uma árvore de Natal de mau gosto. Não sei se já dá para ver a grande quantidade de lixo que fica presa nessas árvores quando o rio Iguaçu aumenta de nível. A calma dele é impressionante também. Que dá para garantir que se essas águas fossem limpas, esse seria um passeio impressionante para se fazer em Curitiba. Logo, logo, eu volto com mais um boletim sobre essa nossa navegação pelos rios de Curitiba. Viram que interessante, crianças, esse vídeo do Urbenauta? Quantas informações ele nos trouxe, né, crianças? Vocês viram que ele falou do mau cheiro? E aquela árvore natalina que estava aparecendo ali? Será que era uma árvore legal, crianças? Será que pertence mesmo a uma árvore de Natal? Que triste, né, crianças, saberem de tudo isso. Mas vocês lembram que na aula passada a professora Frey conversou com vocês sobre os comitês das bacias hidrográficas? E no rio Iguaçu nós também temos um comitê. Observem a imagem, né? Comitê da bacia hidrográfica do rio Iguaçu. Eles estão preocupados, né, com aí o cuidado das nossas águas que pertencem ao rio Iguaçu. Esse comitê, ele foi formado em 2012. Tudo bem, crianças? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os rios de planície. Quem está lembrado do que se trata? Vamos ver? Apresentam em menor quantidade no Brasil, né? Eles se apresentam em menor quantidade. São usados basicamente para navegação fluvial, no transporte de cargas e de pessoas. Olhem a imagem que a professora Frey trouxe para vocês, né, de exemplo de rios de planície. E agora a imagem do rio Amazonas. Vocês lembram que na aula passada a gente conversou que os rios de planície, né? Nós temos dois rios brasileiros, que é o rio Amazonas e o rio Paraguai. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, que vai trazer ali os afluentes do rio Amazonas. Vocês conseguiram localizar? Lembram desse mapa? E agora, conversando um pouquinho sobre o rio Amazonas. Ele entra no território brasileiro a 60 metros de altitude, no município de Tabatinga, no Amazonas. Percorre quase 3 mil quilômetros por uma região de planície, até chegar finalmente ao Atlântico, que é a sua foz. A gente conversou também, crianças, sobre os rios, né, os afluentes mais conhecidos aí da bacia amazônica. Que são o Amazonas, o Xingu, Solimões, Madeira e o Negro. A professora Fran trouxe algumas imagens desses 3 rios, né, de 3 rios daqueles que a professora Fran disse. Então olhem lá, a primeira imagem é o rio Xingu, a segunda imagem o rio Amazonas e o terceiro é o rio Madeira. Tudo bem, crianças? Agora a gente vai fazer uma atividade de ligar, né? A professora Fran trouxe algumas imagens. Percebam ali, né, que no meio das imagens a gente tem, né, entre as imagens rios de planície e rios de planalto. Então vocês vão lá com o dedinho aí na TV, com cuidado, né, e vão tentar ligar. Quais são os rios de planície? Primeira questão, quais são os rios de planície? E depois pensar quais são os rios de planalto. Aí um minutinho pra vocês fazerem essa ligação e a gente conferir se vocês estão certos. Música 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 Conseguiram localizar, crianças? É importante a gente saber que os rios de planície, né, eles são muito importantes, muito utilizados para a navegação, para o transporte de mercadorias e de pessoas. E os rios de planalto, eles são muito utilizados para a energia, né, a energia elétrica. Tudo bem, crianças? Então olhem lá, a professora Fran vai anotar agora, vai marcar os rios de planície. Vamos ver se vocês acertaram. Nosso primeiro rio, agora o segundo e o terceiro. Ficou fácil descobrir quais são os rios de planalto, né, crianças? Olhem lá, vocês acertaram? Muito bem, então vocês estão de parabéns. Crianças, a professora Fran trouxe agora uma reportagem que nós vamos ler e conversar sobre essa reportagem. Certo, crianças? Então prestem atenção na nossa reportagem. Venezuelanos e brasileiros removem uma tonelada de lixo da maior bacia hidrográfica do mundo. No meio do principal parque urbano de Manaus, por onde correm as águas que irão desembocar na maior bacia hidrográfica do mundo, um grupo de cerca de 60 pessoas se uniu para uma ação pontual, mas com um propósito muito maior, limpar as margens do Igarapé como forma de contribuir para a preservação do lugar que hoje eles chamam de lar. Vocês perceberam, crianças, que a professora Fran grifou, né, maior bacia hidrográfica do mundo. Vocês sabem qual é, crianças? Se lembram? O que vocês acham? Vamos continuar a leitura para descobrir? Inspirados a contribuir com a comunidade que os acolheu e a preservar o meio ambiente, cerca de 30 venezuelanos se juntaram à iniciativa Igarapés Limpos, que promove multirões de limpeza nas margens do rio da Bacia Amazônica. Um deles foi o senhor Omar, venezuelano aposentado de 70 anos, que vive na cidade desde setembro de 2017 e atua como promotor comunitário da Acnur, que é alto comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Crianças, olhem lá o que a professora Fran grifou, rios da Bacia Amazônica. Então, qual é a maior bacia hidrográfica? A Bacia Amazônica. Muito bem, parabéns, vocês estão ligadinhos na nossa aula. Continuando a leitura, o que motiva a ser promotor comunitário é o poder ajudar pessoas, especialmente refugiados, que têm muitas necessidades. E assim eu posso também colaborar com o país que me acolhe, afirmou o senhor Omar. Nem o calor de mais de 30 graus desanimou o grupo durante um dia todo. Luvas, máscaras e sacos de lixo foram os instrumentos de trabalho usados para remover plásticos, papel, borracha, metal e até equipamentos eletrônicos do Parque do Mindu, uma área de conservação ambiental. Os reforços do grupo renderam frutos. Uma tonelada de lixo foi retirada das margens do rio. Em média, cada pessoa removeu 17 quilos de resíduos da natureza. Interessante essas informações, hein, crianças? Vocês não acharam? Vocês conseguem imaginar que até equipamentos eletrônicos foram tirados do rio, hein, crianças? Olhem a imagem deles ali, né, com todo o lixo que foi recolhido. É muita coisa, vocês não acham? Continuando a nossa leitura, sinto que estou mudando muita coisa, fazendo parte de algo que gera transformação. O que mais gostei é poder fazer algo produtivo pela comunidade e meio ambiente que nos rodeia, afirmou Cristina, venezuelana de 40 anos que participou da iniciativa. O Acnur incentiva e desenvolve projetos como esse com apoio financeiro da União Europeia, que tem contribuído com a resposta ao fluxo venezuelano no norte do país. Projetos como esse têm o objetivo de promover o empoderamento e autonomia de pessoas venezuelanas, assim como facilitar a convivência com a comunidade anfitriã. Percebam as imagens, né, do pessoal trabalhando ali para a retirada dos lixos. Enquanto coletava os resíduos com seus filhos de 16 e 22 anos, Cristina avaliou que a vivência superou suas expectativas. Essa foi uma oportunidade muito importante de vivenciar a integração entre refugiados, comunidades de acolhida e meio ambiente, ainda mais dessa cidade onde a gente vive hoje. Cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos, disse. E aqui a imagem, né, de todo o lixo retirado. Muito bacana, né, crianças veem que as pessoas estão muito preocupadas com a conservação do nosso meio ambiente, né, e que fazem tantos trabalhos aí muito bonitos, trabalhos legais em relação a isso. Então, crianças, nós vamos agora fazer um quiz. Esse quiz é um quiz do verdadeiro ou falso. Então, vocês vão prestar atenção aí na afirmativa e vão pensar se ela é verdadeira ou falsa. Olhem a nossa primeira afirmativa. Alguns rios no Brasil são muito utilizados para a navegação. Um exemplo é o rio Amazonas. A professora Fran vai dar um tempinho aí para vocês pensarem se essa afirmativa é falsa ou é verdadeira. Tudo bem? E aí Vamos lá. 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 Essa é uma afirmativa verdadeira, né? Lembro que a gente conversou, né? A professora Frey até trouxe algumas imagens do rio Amazonas aí pra vocês analisarem, né? Então, é uma afirmativa verdadeira. E a próxima afirmativa? Olhem lá. Os rios no Brasil desagam sempre no Oceano Atlântico. Será que é verdadeiro ou falso? Tempinho aí pra vocês pensarem. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olhem lá, crianças. E essa é uma afirmativa falsa, né? A gente viu na aula passada que alguns rios, né? Eles vão desaguar em outros rios, né? Que são os afluentes desagam nos rios principais. E a próxima questão, a maior bacia hidrográfica do Brasil é a bacia amazônica. Pensem lá, crianças. Lembram da nossa reportagem que a gente acabou de ler? Será que essa é uma afirmativa verdadeira ou é falsa? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, crianças? Vocês lembraram da reportagem que a professora perguntou qual era a maior bacia hidrográfica? Então, a maior bacia hidrográfica do Brasil é a bacia amazônica. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Muito bem. Vocês estão de parabéns. E olha lá a próxima afirmativa, a letra D. O abastecimento de água dos rios ocorre por meio da água da chuva? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Tempo aí para vocês pensarem. E aí, gente. 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 Quem lembra? Quem está lembrado do nosso vídeo da Universidade das Crianças? Vai lembrar e saber essa resposta. Essa resposta é verdadeira, né? O abastecimento dos rios ocorre por meio da água da chuva. E a nossa próxima questão é... A maior parte dos rios brasileiros apresenta elevado potencial para a geração de eletricidade. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Pensem lá nos nossos rios de Planalto, hein, crianças? Que vocês vão saber a resposta. Tempo para vocês pensarem. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Então, crianças. Essa é uma afirmativa verdadeira, né? Nós temos aí muitos rios de Planalto no Brasil. E eles apresentam uma elevada potência para a geração de energia elétrica. E a nossa última afirmativa. Vamos ver. No Brasil, não existe uma política de aproveitamento dos cursos d'água para transporte e locomoção. Será que é verdadeiro ou falso, crianças? Tempo para vocês pensarem. E aí, gente. 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 Então, crianças. Essa é uma afirmativa falsa, né? A gente viu que os rios de planície, né? Eles têm aí um alto potencial para o transporte de mercadorias, de pessoas, né? Para a locomoção dessas pessoas. Tudo bem, crianças? E agora, vamos prestar atenção no cartaz que a professora Frey trouxe para vocês. Olhem lá o cartaz. Da natureza para a sua casa. Então, como que a água chega até a nossa casa, né? Vejam que a professora Frey circulou as informações. Então, primeiro, a água é retirada de um rio. Depois, ela passa por uma estação de tratamento. Aí, ela fica armazenada nas caixas d'água até chegar à nossa casa. Tudo bem, crianças? Então, agora, nós vamos fazer nossa atividade. Escreva uma frase sobre os cuidados que devemos ter com a água dos rios. A professora Frey vai dar um tempinho aí para vocês fazerem essa atividade. Copiarem e responderem. E aí, a gente já volta. 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 E aí, a gente 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 volta.